Fala aí galera, beleza? Hoje vamos mostrar pra vocês alguns carros vida louca, zica do bagulho ou kkkk. Ah, e já aproveita e se inscreva-se no canal, para não perder nenhum vídeo. Vamos lá então, veja este cidadão, olha a merda que ele fez na rodovia, com seu chevetão, quase se cagou nas calças, aí que burro, dá zero pra ele. Nossa galera, sai fora, sai fora dele, sai fora da BR. Eu acho que sim, viu os homens vindo ali? Vi, você não viu eles entrando? Não, não, calma, 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 entra na primeira aqui, sai fora. Entra na primeira aqui, sai fora. Calma, 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 calma. Isso, isso, vai pra cá, vai pra cá. Sujou pra um anjo aí cara, deu uma pegada, quase se caguei nas calças. Os homens, meu Deus, o que que você fez ali cara? Nada, eu freiei. Cara, o carro fez assim ao bocado. Eu sei cara, eu fiquei controlando o carro. Você não viu que a caminheta se entrando ali? Olha a pegada. Mano, olha este cara, com seu Audi R8 V10, conseguiu pegar 335 km por hora. Este é rei das putarias, mas também com um Audi R8. Eu aqui na minha cidade, seria o Lorde das PPK, o Vin Diesel, o Nick Clauda do amor, kkk. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E mete aquele like maroto. Visite nosso site. Lá temos notícias do mundo automobilístico. www.autosnovos.com O link vai estar na descrição do vídeo.